Fala pessoal, aqui quem fala é o Olímpio, você está no LP gameplay, se liga só galera, com mais um vídeo aqui de Clash Royale, é isso mesmo galera, nesse vídeo aí vamos conferir a foca e abertura do baú do clã, bora lá então galera, eu só não vou conferir um replay nosso galera, porque aparentemente a Supercell, ela excluiu os nossos replays, eu não sei porquê né, mas vamos nessa né, vamos conferir aí, vamos nessa aí né galera, porque né, Como de praxe, o bagulho é doido, eu não sei porquê que está dando interferência nesse microfone mano, talvez eu acho que é a posição que ele estava ali eu acho galera, vamos nessa aqui né, vamos ver né, olha lá, agora está todo mundo usando o morceguinho né galera, só foram bufar os morceguinhos né, geral usando agora, e todo mundo está usando o mago de gelo ó, olha lá, olha lá, nossa, nerfaram não, bufaram um pouquinho o mago de gelo, o pessoal já está usando mano, um pouquinho meu, você é louco mano, Bufaram um pouquinho o mago de gelo, o pessoal já está usando o mago de gelo, incrível não, o mago de gelo eu tenho no level 1 ainda galera, espero que eu ganhe um mineiro pelo menos, nesse baú do clã aí, que está difícil ganhar nem dar hein meu, agora para o cara segurar hein meu amigo, mini pack balão hein, vai ser triste hein, olha lá o balão lá, ixi rapaz, esse balão aí vai dar uns 3 hits na torre ainda se duvidar, olha lá, olha lá, 3 hits falei, o bagulho é doido mano, o balão level máximo, mesmo assim contra uma torre level máximo também, level 13 fio, fica difícil mano, olha os decks de doente dos caras mano, nossa, cabana de bárbaros, olha o deck de doente, cabana de bárbaros, gelo, mago de gelo, flecha, nossa, e balão, deck de doente da prela, e golha de gelo para tancar o balão né mano, que deck de doente mano, olha, você é louco mano, olha o deck de doente da prela mano, engraçado que o cara nem tem bola de fogo no deck né meu, e o cara ainda conseguiu segurar bem as mosquiteiras ainda, é porque a mini pack hein meu, tá fogo, e a mini pack acho que com uma porrada era mata mosquiteira, você é louco mano, eu não sei porque que a supercell ela tirou os meus replay, eu não sei porquê meu, olha o ariate, nem chegou direito na torre, olha a mini pack mano, tá up aí mano, tá da hora a mini pack, eu que tenho a mini pack level 10 então né, tô só pecando os marginal galera, tô descendo a lenha fio, eu tô descendo a lenha mesmo nos caras, olha o cara mosquando, perdendo o elixir, cê é louco galera, te falar hein mano, a gente tá destruindo os caras mano, nossa, tô ganhando pra caramba, por enquanto tô ganhando né, não sei agora né, por enquanto eu tô ganhando né, só não sei o que vai acontecer depois né, tô ganhando de boa né filhote, tô ganhando de boa, tô ridal ali hein, Ih, que cagada mano, te falar mano, a gente tá dando um pau aos caras mano, eu peguei cara com deck de executor e ainda ganhei, o meu deck geralmente contra deck de executor ele sofre um pouco, só que não sofreu hoje não, ih rapaz, aí foi trap hein, ô louco mano, aí foi trap hein, olha o zogeiro no momento ali, delicioso hein, te falar hein galera, o negócio aqui tá frenético fio, tô derrotando os caras aí com facilidade no Clash Royale, olha lá a flechora ali, ô louco meu amigo, tô ganhando com facilidade, o que ferrou esse deck aí ó, foi essa mini P.E.K.K.A mano, e agora faz o que? Ô meu louco, nossa, caraca o gelo, olha o gelo meia hora ali mano, cê é louco meu, olha o gelo meia hora mano, olha o bagulho de gelo, olha, cê é louco, o mago de gelo que era uma lendária, que era pra ter bufado faz tempo né, é meu filho, o cara perdeu né, o cara perdeu né galera, espero que não fique bugado o meu áudio aí mano, pensou se eu gravar esse vídeo aqui ficar bugado galera, cê é louco ficar com interferência, tô até gravando com celular longe né meu, vamos nessa então hein galera, balzinho do clã aí, vamos nessa, ó se liga só o balzinho do clã, vai vir aí 1620 de ouro, 270 cartas, duas cartas épicas, e 27 cartas raras, nossa duas cartas épicas, só pensei que era 13, que viagem, ahn, minha 1620 de ouro, como que eu já tinha falado, 3 gigante, 4 torre inferno, opa, pode ser que venha lendária hein, veio todas as cartas raras, que era pra vir já hein, ih rapaz, agora é o seguinte galera, se só vier carta comum, pode ser que a gente ganha, ih rapaz, será que vai vir carta lendária, ah vai se ferrar mano, você é louco a cheira, é galera, pensa em Tesla meu amigo, você é louco, 3 lançador, ô louco galera, bom então é isso hein, espero que vocês gostem do vídeo, se inscreva no canal, deixa um like, se possível, favorito o vídeo, qualquer dúvida ou sugestão, deixa aí nos comentários hein, então nos vemos na próxima hein, valeu e falow,